Olá a todos, bem vindos ao meu canal, eu sou o Orlando Silva e hoje vou fazer Tarte de Fiampe com Queijo. Vamos aos ingredientes. Para confeccionarmos essa receita vamos precisar de uma massa quebrada, vou deixar no link da descrição a receita desta massa. 4 ovos, 1 caixinha de natas, pimenta preta a gosto, 200 gramas de fiambre, 200 gramas de queijo e uma pitada de sal. Bom, vamos então cortar o queijo aos quadrados. E vamos fazer a mesma coisa com o fiambre. Vamos então bater os ovos. tintaоть. Tinta àons. Tinta àons, tinta àons de salles. Tinta àons de sábado. Deciramos, ốmbrame, tinta àons de sábado, batalá, batalá, e outro. Vou pegar. Tinta àons de sábado. Tinta às. O크 Anna Mámos Podemos então pôr também as natas e uma pitada de pimenta. Vamos pôr também uma pitada de sal e agora vamos misturar o queijo e o fiambre. É uma receita muito simples de fazer, fácil e rápida. Vamos misturar tudo bem misturado. Vamos então pôr toda a preparada aqui na carteira. Atenção não acender o forno ainda, só se deve acender o forno quando for para pôr a para pôr toda a parte da carteira no forno. Vamos então meter no forno a 180 graus. Durante 35 a 40 minutos. Bom, e aqui está a minha tarte de queijo e fiambre. Parece estar uma delícia. É uma receita muito simples de se fazer. Espero que gostem dessa receita. Subscrevam o canal e então até o próximo vídeo. Tchau.